Mais um vídeo aqui Aqui ó, vocês do canal Youtube Às vezes é simples aqui com o nosso amigo Tathai Sítio Mondé Sítio Mondé dos Cabrais Nosso amigo Tathai Aqui ó Mais um vídeo aqui para vocês do canal do Youtube Você vê aí nossos amigos A plantação aqui de pepino É É um servo muito trabalhador Começou aqui na IPD Agricultura Começou a plantação de pepino E aí irmão Aí tem um irmão aí também aqui ó Um bom trabalhador aí ó Lá da texta e por aqui né irmão E aí irmão aí É da benção de Deus aí irmão É do ministério aí graças a Deus É E o culto aqui durante a semana É durante a semana É durante a semana Durante a semana É Vai lá o velho tá lá Ele tá lá Oi Vai levar o culto também Vai É da igreja ali em cima Ele tá lá Eu tô filmando aqui Nossa amiga Tathai já vem aqui ó É É É É É É É Tudo bem meu irmão Aí vocês aqui vão passar do jeito bom Certeza Vamos lá Tudo Aqui o sítio que meu irmão Sítio que é Sítio que é Sítio que é Os irmãos estão todas aqui perto né É Tudo perto um dos outros Aqui vocês Vocês se juntam Vocês se juntam Que fazem plantação Vocês todos juntam A união É a cara que faz o seu É a união É tudo na união é É Vai de boa E aí Cadê papai Vai de boa Vai embora, vai lá agora que eu vou parar agora Aqui, nossa bíblia está levando aí a televisão Está fechado não, deixa aí ali Vamos fazer a filmagem aqui do nosso amigo aqui, o irmão aqui Vai montar por ali Está fazendo aqui a igreja Assembléia de Deus Estão fazendo aqui para fazer o louvor para o Senhor Jesus Olha o vídeo aqui do Sítio Mundé dos Negros Sítio Mundé dos Cabrais Olá meu irmão Meu irmão está trabalhando em pedreira aí, irmão? É, é tudo Olha aí, coisa boa aí E aí, vai ter culto quando agora? Vai ter culto quando aí Vai ter de hoje ao outro De hoje ao outro, né? E quem vai vir? Qual o pastor? É de Camusinha É de Camusinha, né? É O pastor Martins não vem ainda não aqui não, hein? Quem? O pastor Martins Vem não Vem não, vem? Vem não Estou aqui, está fazendo aqui uma poça também, né? É, estou fazendo uma poça Está aqui fazendo serviço, é o irmão que está mais de pedreira também, né, irmão? Estou com ele, trabalhei muito em Camusinha Foi bem, foi, estou lembrando-se eu mesmo Estou do canto ali naquela rua, trabalhei em Garuaru Oi Oi Aí, aposentou-se? Oi? Aposentei Graças a Deus É Depois eu vou deixar o telefone do pastor Martins aí para o seu menino ligar para ele Tá certo Viu? Tá bom Vou terminar aqui o vídeo, viu? Tá certo Até mais Até mais É, estou me lembrando do senhor Aqui, aqui é Aqui é Aqui é Aqui é o meu particular Mais um vídeo para vocês aqui A simplicidade do nosso interior Da zona rural Aqui socialism stalking dos vizinhos pertinho, pertinho aquele camusinho, barragem, tudo pertinho Cid prequer, prequer aquele dos vizinhos vou lá, vou ali fazer o serviço do homem vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá ok, vamos lá, vai mexer ali, Samita tá aí já tô ali já me aguardando pra nem terminar o serviço vou mostrar pra vocês o interior se diz que quer que dos vizinhos Vamos para o liso Tatai Vai agora Vou ver dentro do Tatai aqui Um quadrinho aqui também, não é, Tatai? Pode dar ferramenta, não é? É É, vai na ajuda da moto Vai na ajuda da moto É, quando eu vi uma mulher para cá, porque eu morro na rua, sabe? Na morro na rua É Outra, Tatai, quando quiser ver o vídeo pode dar uma olhadinha no vídeo lá, não pode? Está certo, pode Na hora, Tatai, tem mais ainda daí Na hora Na hora Valeu, tem mais Aqui é o sítio o quê? Sítio Kraké, município de bezerro É, aqui pertinho também tem a barragem, não é, Tatai? É Na hora, tem mais, vai, Tatai? Tem mais Deus que...